no passado e hoje eu vivo em paz, tranquilo, sem sofrer com isso. Veja, quando você tem o dia, é outra história. A gente nem sabe se vai estar lá. Então você tem que se entregar, entregar o melhor de você agora. O importante é o agora, porque de repente o futuro pode não existir. Então tem que entregar o melhor, ser a melhor pessoa, se transformar num agente transformador de vidas. Transformar a vida da outra pessoa numa vida melhor do que já era. Então hoje o meu propósito de vida é esse. E hoje eu começo nosso dia 4 de dezembro assim, com o pé direito e com o Maris que correu pra debaixo. Fiz um cubo dourado aí, tá vendo? De pedra-aria. Só pra simbolizar a nossa seriedade que vocês vão conhecer no decorrer do programa melhor o projeto e o projeto é alcançar o mundo e ajudar pessoas e o planeta inteiro. Então tá aí o nosso Carlos Muniz, fazendo aniversário. Eu já queria aqui deixar meus parabéns pra você. Muito obrigado. Muita saúde, porque eu acho que saúde é o mais importante. Se a gente não tiver saúde, dinheiro, não tem profissão, não tem nada. Então muita saúde pra você, Carlos. Obrigado. Mais 52, no mínimo, vem aí. Você não olha pra lá, gente. Certo? Tem um fone aqui pra você? Eu sou. E vou apresentar o meu outro convidado, já está na bancada aqui comigo também. Ele que é presidente da UP, Empreendedorismo Brasil, já formado em MBA de gestão de empresas, startups, mentor, palestrante e consultor. E vai falar de assuntos muito importantes, como por exemplo, por que as empresas quebram, em média, em dois anos. Também, como não se tornar escravo do trabalho. Então é um assunto muito importante que a gente vai tratar aqui hoje, nessa manhã de sábado aqui. Tá certo? Comigo da bancária, meu amigo Vilela Duarte. Muito bom dia. Bem-vindo, meu irmão. Bom dia, bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, estudão. Graças ao município, meus parabéns. Dado que você mora no meu coração. De graça, não paga nada, nem PTU. Você não precisa pagar. Que maravilha, hein? Nunca vou ser um sem terra, já viu, né? Nunca vou ser um sem terra, sem terra. Então é um prazer muito grande estar aqui. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar evoluindo sempre, como o meu amigo Carlos Muniz sempre diz. Dando sempre um up na nossa vida, né? Então, agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, que estão sempre me apoiando, me dando todo o suporte que eu preciso para a minha boca. Mas antes de a gente entrar, um tipo de assunto, eu quero sempre deixar claro que o segredo maior para o sucesso de qualquer pessoa, em qualquer área, seja para o curso, seja para uma formação, seja para uma área profissional, é a base familiar. A sua família precisa estar ao teu lado, te apoiando, acreditando realmente que você está fazendo tudo em função de um bem da família. Eu trazendo ali uma base familiar estruturada, sabe, com verdade, com amor. e é o princípio. Começa em casa. Tudo começa dentro de casa. Então, a partir daí, é claro que eu sei que existem alguns casos, alguns casos, né, de pessoas que não têm esse suporte familiar, mas a gente sabe que família, é, basicamente, é aquela pessoa que te abraça, que, como eu considero o Muniz, como parte da minha família, então, ele sabe que ele pode contar comigo, né, o Xandão também, a gente está se conhecendo melhor agora, mas também já está entrando na família, assim como também o Jorge da Mata, quero agradecer o Jorge da Mata, e a todas as pessoas que compõem essa estrutura de empreendedorismo, ajudando um ao outro na visão de reciprocidade, e essa é a visão do nosso trabalho. Que maravilha, que maravilha. Antes de vocês falarem um pouquinho das profissões de vocês, eu queria falar, como é que vocês trabalharam na pandemia, como é que foi? Primeiro, vou falar das profissões de vocês, né, Uma é Master Coach, né, e o outro é Mentor. Tem diferença? Quem é que pode explicar para quem está nos ouvidos? Tem diferença? Vou falar, o que acontece? Vamos lá. O que acontece? O Vilela, ele tem uma linha de trabalho empresarial. 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 Então, ele consegue, através das ferramentas dele, ajudar as pessoas a fazerem os seus negócios darem certo. E o que não fazer para dar errado. Então, a linha de trabalho dele é ajudar as pessoas empreendedoras que querem abrir novos negócios. Então, ele trabalha muito com CNPJ. E eu já trabalho com a parte CTR. Ou CTR. Eu trabalho com pessoa física. Então, atrás de um empresário, atrás de uma grande empresa, existe um empresário. E esse empresário é uma pessoa física. Ele é um ser humano. de carne e osso. Então, ele tem as questões de demanda espiritual, financeira, física. Tem a questão social. Tem a questão mental. Ele tem a questão familiar. Então, se ele não estiver bem, não é só na empresa que não vai dar certo. Ele não vai dar certo em lugar nenhum. Então, eu trabalho em um campo pessoal, tratar a pessoa com o desenvolvimento humano, através da inteligência emocional. Essa pessoa está bem. Aí vai para a questão técnica empresarial. de uma forma linchada no que a pessoa quer trabalhar, naquele segmento que ela quer trabalhar. E aí, o Vilela, através da estrutura que ele tem, da experiência que ele tem, da empresa que ele tem, juntamente agora com a autoempreendedorismo, ele consegue dar suporte a esses empresários para crescer. Mas são duas coisas diferentes, mas que trabalham juntas. Trabalham juntas. Entendeu? O objetivo acaba sendo um grande. É isso, né? É isso, Gerardo? Com certeza. Exatamente. Até porque, como eu acabei de dizer, a estrutura familiar, ela depende muito de uma visão e de uma... Só vir aqui. De uma visão e de uma... de um trabalho psicológico, de um trabalho emocional, onde, para que a família, ela possa, assim, estar em harmonia, na verdade, um, ela precisa sentir a dor do outro. Ela precisa realmente tentar entender a dificuldade do outro e ajudar o outro a crescer. Porque, basicamente, a autoempreendedorismo, ela cresceu muito, como você falou, a respeito da pandemia. Nós crescemos, assim, de uma forma sobrenatural. Posso dizer assim, porque dentro da pandemia. Por quê? Porque a filosofia nossa é a frase que eu sempre costumo, eu gosto de falar essa frase, é que aqui, você, quanto mais você ajuda, mais você cresce. Então, é assim, eu hoje cresci de uma forma muito grande, ajudando outras pessoas. porque, infelizmente, nós vemos, assim, que o mundo, tanto, vamos notar, assim, os cursos, as formações, as faculdades, todos os grupos de network que você encontra, sabe assim, por aí, de reuniões, de negócio e tudo mais, todos eles foram feitos com um propósito, que é você sair da sua casa, se preparar para ir para aquela reunião para vender o teu produto, para poder oferecer os teus serviços. Sendo que na nossa estrutura, não, na nossa estrutura é diferente, você sair da sua casa para você dividir conhecimento, para você ver o que você pode agregar na vida do mundo. Então, dessa forma, eu sempre pensei da seguinte maneira, se eu ajudar um ministro a ter visibilidade, a crescer, a ser conhecido como Master Coach, que ele vai chegar a um determinado momento onde ele, assim, vai precisar, assim, de algumas coisas em que eu trabalho e que ele vai utilizar no meu serviço. Então, assim, vai ter clientes deles, entendeu? Que vão precisar de uma consultoria, de uma mentoria e vai me dar prioridade a isso, entendeu? Porque eu estou empenhado em ajudar ele. Dentro da minha estrutura, nós trabalhamos como parcerias, então os parceiros, eles não são vistos como clientes. Uma pessoa de, por exemplo, o Ariel, o Miso Filho, aqui perto, aqui próximo, como basicamente tudo começou, depois eu contava ele essa história, mas o Ariel, que dá um som aqui próximo, ele sempre foi um parceiro. Por quê? Porque basicamente ele, quando ele me pediu do lado, antes disso tudo começar, eu viro para mim e falo assim, traz um banner, sei lá, para poder você colocar aqui na minha loja, e meus clientes vindo aqui e tem que ter me abrigado e já vão saber onde é que é a loja. Falei, pô, legal, me dá também o material que eu vou levar para a minha loja. Então, é parceria, entendeu? Então assim, se ele precisa de algum serviço meu, eu pego e procuro ele dar um desconto, procuro ele facilitar para ele, para que ele possa crescer, porque quanto mais clientes ele tiver, mais possibilidades de visibilidade eu tenho. Perfeito. Eu falo isso, entendeu? Ele é multiplicador da minha imagem, ele é multiplicador da minha imagem, entendeu? Então, é da mesma forma que eu também sou multiplicador dele. E com essa filosofia, entendeu? Eu venho assim, agregando, trazendo várias pessoas. Quando você junta um profissional de cada segmento, não existe concorrência, então um pode divulgar o outro tranquilamente, porque cada um profissional, se tiver 50, 100 clientes ali frequentando a loja dele, você tem 50, 100 vezes mais possibilidades de ser visto. Perfeitamente. Agora, Carlos Muniz, eu queria saber como é que foi para você, locutor, apresentador, mestre de cerimônia, master coach, na pandemia, fechou tudo, parou tudo, eventos pararam, porque você é uma pessoa que trabalha com muitos eventos, como é que foi para você na pandemia? O trabalho todo parou também? Foi difícil? Essa história é bem interessante, porque aconteceu tudo no tempo de Deus, vamos dizer assim. eu tenho 30 anos de locução, então nesses 30 anos daí que surgiram esses 4 mil eventos como apresentador, mestre de cerimônia, até no roteio eu fui parar, né? Primeiro, a locução eu rodei. E veio a parte do estúdio, eu sempre tive estúdio de gravação, de onde saíram essas 8 mil gravações para todo tipo de gêmea que você possa imaginar, desde vinheta de DJ, programas de rádio, de televisão, espera telefônica, carro, peixe, qualquer coisa eu estou fazendo. Estava fazendo, né? Eu faço, eu não tenho vaidade não, faço, tem que fazer televisão, eu faço, tem que fazer dublagem, eu faço. Mas é aí que está o profissionalismo, então, se você precisou de mim e eu pudesse ser útil com você para o seu negócio, para você dar um amplo, eu vou ajudar, vou gravar, vou dar o meu melhor. Se for o carro do peixe, ou se for para uma emissora grande de rádio e televisão, a qualidade vai ser a mesma. Que maravilha. Entendeu? Eu entrego sempre o meu melhor independente se é uma doação ou se é 10 mil reais. Não importa, o importante é entregar o melhor. E aí, essa demanda toda aconteceu na minha vida. Em 2007, eu sofri um atropelamento grave, para quem não sabe. Eu fui atropelado no dia 6 de novembro, de novembro de 2007, estava a gente para um evento em São Paulo, o carro me jogou longe, eu fui voando, eu caí 6 metros de distância. Quando eu caí, me explodiu essa perna esquerda em mil pedaços, ela não só quebrou, teve uma explosão de platô tibial grave. e ali eu fiquei quase um ano para me virar na cama e levei 5 anos para reaprender a andar. 5 anos. Aí, eu tinha meu carro de som que eu rodei 10 mil horas de carro de som, era uma pombizinha amarela cabida em dupla que ficou bem conhecida aí na época. E aí, minha perna ficou dura, eu não conseguia dirigir a pomba, eu dei a pomba para não ficar com depressão e eu não conseguia mais subir no meu estúdio que era em cima da minha casa, tinha a escada, não conseguia mais subir entre elétrico e a perna não dobrava, não conseguia mais correr na arena de rodeio por causa da perna e aí acabou a minha vida. Embora você trabalhasse com a voz, né? Exatamente, você precisa do corpo, da perna, dos joelhos, né? E aí, aconteceu isso tudo e eu fiquei fora do ar na aborção 11 anos. Porque eu fiquei sem gravar para ninguém 11 anos. 11 anos. E eu voltei a gravar agora em 2018. Aí, me chamaram para gravar para um candidato deputado lá de São Gonçalo. Aí, eu fiz uma chamada. Em 2019, eu gravei 350 chamadas sem o cartão de visita. Vamos ir, voltou, voltou, me reuniu. Nossa, caramba! Caramba! Ali eu não dei conta e foi bem legal. Aí, comecei a voltar, eu voltei a fazer um desfile com o Valver. Aí, fiz 19, fiz 20, fiz 21 agora. E aí, as coisas começaram a acontecer. E aí, aconteceu um episódio bem interessante respondendo a sua pergunta agora. Sabe como está acontecendo para as pessoas entenderem. Então, esse foi um momento do atropelamento que, na maioria da opinião das pessoas, foi o pior acontecimento da minha vida. Exato. Por isso, até, gente, eu chamei no início do treino do homem de 6 milhões de dólares. Porque, né? Tá querendo aí. São 14 peças de titânio que eu olhei. Então, não é brincadeira, não. E aí, eu tive essa fase trágica na minha vida. Foi muito dolorida. Eu fiz 100 fisioterapias. A dor de cada fisioterapia era a mesma dor de ser atropelado de novo. Quando você é atropelado, você não sabe que vai ser atropelado. Agora, você ir para uma clínica saber que vai passar a mesma dor 100 vezes, irmão, não tem... Não tem pé de passar isso aí, certo, né? E eu consegui superar isso, deu força, tal. E aí, aconteceu de que em 2019 eu tive um presente, eu ganhei um presente que foi o meu divisor de águas da minha vida, pessoal. Eu ganhei um curso de MasterCourt. Eu não podia pagar. Estava quebrado, sem dinheiro. E esse curso era quase 20 mil reais. Um curso completo, de culto completo. Aí, eu me fizeram um desafio, o dono do instituto me fez um desafio, um desafio assim que ninguém toparia e eu com 3 segundos sem titubear, eu toco, estou dentro. É mesmo? Então o curso é teu, começa domingo. E paro e fui. Aí, chegou na metade do curso e ele falou assim, é, desse, dessa turma aqui, essa turma é a melhor turma de MasterCourt que eu já tive. Só tem cara fera, né? O pessoal que trabalhava uns 12. E aí, eu já fiquei, né? Eu estou na melhor turma de MasterCourt, não estava beleza. Só que eu era o mais pobre, o remendado, o curso era 4 andares para cima, eu tinha que subir e descer escada. Ela desafianou o negócio. Tudo para você desistir. Tudo para desistir. E aí, quando chegou no último dia, é um cara de poucas palavras, o discurso dele, inclusive, eu tive aula dele hoje, meu red-treino, que é o Marcelo Correia, e hoje está dando curso de Master. E aí, eu, passou o último dia e ele falou assim, olha gente, hoje é o último dia de vocês. Vocês vão sair daqui dessa porta hoje do MasterCourt. Eu falei assim, tem certeza que eu posso sair daqui falando para o seu Master? Tem. Absoluta. Aí fiz assim, aí falei, tem certeza disso? Eu peguei minha caixinha de cartões e falei assim, tá aí meu cartão. Já tinha rodado um milheiro de cartão como MasterCourt antes de terminar a formação. Ele está vendo. Só que é o seguinte, pessoal, dessa turma que eu falei que é a melhor de todas, o Muniz é o zero e um da turma. Nossa. Aí, vírgula. Só que o Muniz não é o zero e um dessa turma. O Muniz é o zero e um desde que eu formo o coach na vida. milhares. Eu falei, como assim? Ele é isso mesmo. Mostra aí. Aí eu peguei o cubo e foi pela primeira vez onde eu apresentei e fiz um convite. Isso era em dezembro de 2019. Não tinha terminado o curso ainda. Eu já tinha um milheiro de cartão. O hotel Red Loop já estava pago. O som já estava pago. a locutora da Antena 1 ia, põe minha merda em cerimônia. O Valber com o Muniz e o Mister foram os recepcionistas. Tinha cinco cinegrafistas lá, um monte de fotógrafos, revistas, jornal, rádio, isso aqui, um monte de coisa. E eu já anunciei em fevereiro que seria a minha estreia como master coach antes de terminar o curso. A gente está vendo porque o canal Zé é um de todos? Está certo. E foi aí que começou a brincadeira e depois eu vou contar mais sobre o curso. Já já a gente vai falar mais disso. São nove horas e trinta e quatro minutos aqui na sua Mais FM Rio. A gente vai para um breve intervalo. Já já a gente volta falando com essas feras aqui do amigo Carlos Muniz e também Vilela Duarte. Que sinistro, hein, irmão? Você já está, não é? Não é que eu passe aqui para... Eu não trouxe um tripézinho que a gente já tem uma oportunidade. Eu passei aqui para o Zé do Vilela Duarte. Aqui está ali qual que é? É pela página da rádio. Página da rádio. Então, qual que é?